Música 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 Fala senhores mais um vouzinho, dessa vez a gente vai sair aqui de Angra dos Reis seguindo corredores, voo visual, vamos usar a altitude média dos corredores que é quatro e meio, a gente vai voar 4500 pés e a diferença hoje é que eu estou experimentando o voo na Ival, eu já voei algumas vezes na Ival, faz muito tempo que eu não vou, enfim, retornando aí a voar na Ival aí. Bom, então tudo pronto, vamos para a aeronave e vamos começar o voo, para a gente parque, deixa eu ver se tá tudo certo, o controle tá conectado, derrame A2 no controle. Leia uauça aqui... a ver um pouquinho... Bom, vamos lá U sådan é o que aconteceu com as minhas cameras! 염 cara cada vez que vai voar uma novidade é CTRL ALT zero, acho que é isso Agora sim, configurado. Bom, vamos Inicializar aqui a aeronave, confirmar aqui que já está com combustível setado, vamos ligar aqui a nossa elétrica Vamos esperar acionar tudo Beleza, enquanto está terminando ali de ligar, eu não gostei com esse espaço aqui, acho que vou voltar a usar o gmail Esse aqui é o gtn, vou voltar a usar o g1000 Ficou um espaço que ficou estranho, vamos continuar aqui, deixa eu monitorar a frequência 2 Beleza, frequência, tráfego, Ficando ali, white plan está inserido, não sei porque ficou os pontos assim, não ficaram com os nomes, algo aconteceu Não tem procedimento, que é UFR aqui, então Beleza, vamos setar nosso Foi decolar da 10 Vamos ver o nosso mapa aqui O vento está insignificante, eu vou decolar da 28 O vento está insignificante, vou decolar da 28 Tá certo Standby no transponder Beleza, está tudo certo aqui Hum 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 Tudo certo, aqui estou, ah, falta uma coisa Espero não me aborrecer Porra, agora sim, acho que vai dar certo hein Vamos testar Vamos colocar o rádio 2 aqui Porra, está aqui enfim Ah, que trabalheira O software da rival é burro o suficiente para não conseguir ler o joystick Porra Então vamos lá Vamos fazer um softwarezinho aqui, já deu certo Vamos para frente agora, cadê? Vamos setar aqui o com 2 aqui, na monitoria, já está Vamos setar o áudio do com 2 Cadê na? Standby com 1 Cadê o com 2? Ah! Estarrado, vou pegar aqui a mais Um 2, não, um 2 Pronto! Eu não me ouvi porque funciona igual na vaticinha essa porra? Teste! Porra será que ainda tem umas coisas erradas nessa merda? Input... Input... Não estou ouvindo... Eu estou monitorando a COM2, era para ouvir... Estou começando a ficar meio aborrecido em... Vou testar aqui... Coordenação, Papatão, Gilete, Quilima, alguma aeronave em Angra dos Reis, paga a coordenação, Gilete, Quilima... Eu não sei se o som está saindo... Não sei se está saindo o som... O deacho... O deacho... O deacho... Bom, o som está saindo... Um bagulho infernal... Eu não recebo... Na COM2... Eu deveria receber na COM2... Por que que eu não estou ouvindo com 2? Uma coisa aqui... Salmiquipo com 2 aqui, vamos ver qual a diferença aqui. Portango Gilletic Lima, solo de Angra dos Reis, alguma melhor nave de ações pela coordenação Gilletic Lima? Ai, ninguém, não sei se está me ouvindo. Porque na parte 5, quando você selecionar a mesma frequência, nos dois rádios e você monitora a outra, você ouve o que você fala. Porque você está ouvindo a rádio que você está monitorando. Aí eu não sei, porque eu não estou me ouvindo, eu não sei se está dando certo. Não sei se essa merda está funcionando. Eu quero botar um mic na com 1, monitorar os dois. Frequência está aqui, frequência está aqui. Ligar a aeronave que está ficando sem bateria já. Está dando merda. Vamos lá. Bom... Ah... Combustível está ligado. Não preciso das válvulas. Gamaster. Parking Brake. Clear! Meio o segundo. Vem cá. Legal! Legal. 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 Legal, legal. A gente já está meio retorquinha, sem acionar o uso corretamente... Não sei se está funcionando, que bizarro! 4 e meio... Vou aumentar aqui... Aumentar... Está me dando... Deixa eu dar um reflexo nessa tela... Aumentar está me dando... 1 no 0, 1 no 5... Ajuste o altímetro... 0, 1 no 5... Beleza... Não sei se está me ouvindo... É o principal... Cheque de rádio... Não funciona... Vou decolar... Vou seguir... E abraço, vamos ver o que acontece, eu não estou conseguindo receber informação, vou coordenar aqui, enfim. Papo, estamos direto aqui, Lima, solo, Angra dos Reis, coordenação, ele se ataque-se para 28, recola de imediato o VFR via corredores para Campo de Marte, reportará quando livrado do circuito. Guilherme e Lima. Guardo. O avião ali, não, pensei que vai ser na pista. Vamos ver se muda no aplicativo. Mudou, pelo menos isso. Não tem gente. Não tem gente. Ok. Lips. Vamos sair da Bahia aqui, e a gente vai fazer uma leve curva para a esquerda, para interceptar essa rota. Aqui na Bahia, vamos botar uns ossos aqui. Bahia de Angra. Arati está ali mais para a direita. Vambora. Vamos ver, tem um aeronave um pouco a minha frente, será que aparece aqui no... Precisa curvar aqui, para interceptar a rota. Vamos diminuir a nossa subida, a gente está subindo muito rápido. A gente ganha um pouco mais de velocidade. Vamos ver! Vamos ver o ventinho nervoso aqui! Hum. Bom, eu estou vendo o avião algum, o tráfego, vou continuar aqui. Bom, eu estou vendo o tráfego, o tráfego, vou continuar aqui. Bom, eu estou vendo a nossa altitude. Vamos manter, a gente está indo na proa de ponta, e a gente vai ingressar no corredor... Blockstrot. É. Vamos lá. Papá, estou vendo nada, deve estar bem longe. Vamos acertar aqui o... Vamos lá. 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 Vamos lá... Vamos virando a Proa 272. 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 Vamos virando a Proa 282. 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 Proa 282. Vamos virando a 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 Proa 282. Proa 282. Vamos virando a Proa 283. Vamos virando a Proa 282. Vamos virando a Proa 293. Vamos estar na posição laranjeiras. Está andando bem, está com o vento inteiramente de través, na verdade está de través. O suficiente para empurrar o avião para fora da rota, está tranquilo. Outro automático! Olha, se precisasse que tempo vem está vindo atrás da gente. Aqui, onde está? Aqui. Weather. O meteorológico não está ligado. Weather. 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 Como é que ele está ligado? Ele está dizendo que está. Não deve ter nome irrelevante. Aqui só tem aeródromo. A gente vai pousar aqui na pulo 2, pelo menos é por enquanto é o que está dizendo. Beleza. Passamos a posição laranjinha, que ele está para trás, continuamos na altitude do corredor. Vamos agora para Ilha Anchieta, onde a gente vai trocar o corredor Romeu e a gente vai continuar os 4.500 ali, porque a altitude do Romeu é entre 400 e 7.000. A gente vai correr 4.500. Então, 6 minutos para Ilha Anchieta. E eu não sei se estão me ouvindo lá na Unicom. Espero que sim. Toda hora alguém aperta o PTT, não sai som algum. Vejo que o RX ele pisca. Não sai nada. Um pouco decepcionado. Um pouco decepcionado. Um pouco decepcionado. Caramba, vai ter um... Não vai dar para ver. Aqui vai ter um 7.67 passando do lado. mas da pra ver porque eu não sei se está funcionando o radar, na parte sim funciona, que eu não sei, espero que funcione, onde é que o tráfego não aparece nada, o avião está passando em cima da gente, como o tráfego aqui... Deixa eu ver se tem como configurar o tráfego... Não, 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 não é aqui... Não é aqui... Aqui no nosso aqui... ...muito tráfego... ...space... ...está aqui... Ih, acho que travou aqui... Voltou ao normal... Chegando na posição de lincheta, a gente vai fazer a... Diminuir aqui o zoom... Tá 15, tá bom... A gente vai... ...comutar pro... ...corredor... ...Romeu... Ó... Bonito... Ali é o Ubatuba... Ali ó... Ali na direita... Ali ó... Aquelas duas... Esses dois pedaços de terra aí... Essa extensão... É Ubatuba aqui a frente a lincheta... Então a gente vai... Fazer a... A gente vai pegar a rota... A gente vai comutar pra... Magnética 291... Vai pra Proa 291... Tô... Tá vendo... Tô indo bem... Tentando tá atrapalhando... Tô volando em velocidade boa... Tentando tá atrapalhando... Tô volando em velocidade boa... Tentando apoiar aqui... Perdemos o piloto automático, aí a gente vai passar no ar, efetivamente no visual. Agora que a gente vai começar a virar, a gente está aparecendo aqui a mensagem, chegamos no Laypoint. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Agora são corredores para o Laypoint Lima, deixa o corredor Foxtrot e segue no corredor Romeu, na magnética 291, de 4500 pés, Laypoint Lima. Esqueci de reportar a posição que eu fiz, mas já é. Vamos lá. 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 O que tem perto aqui? A gente checar o metárcita certinho. Depois vai apagar de boa. Tem um aeródromo aqui, tem o Mudo Batuba, Mudo Batuba, não tem o serviço meteorologia. São José dos Carlos, São José dos Campos, mas é bem ruim. Coordenação, sala Congonhas, Gol 5522, na linha decola 1-7 direita, vai cumprir a saída Baia, Pulo Alfa. Gol 1-7, ah, esqueci, o cara falou, deixa eu ver se eu vou chamar esse cara, porque é tão bom isso. Não sei se eu consigo 2-2, eu vou chamar esse cara. Está pegando o ventinho, é nervoso, vamos manter aqui. Do lateral aqui, estamos dando uma transição aqui do litoral para o interior aqui, deve estar subindo mais em quentinhas montanhas aqui. Para ele reportar de novo, vou perguntar se ele me ouve. Olha, são umas rajadas aqui. Aconteceu, né, que a Next Atlas fechou, e eu indo. Direção, sala Congonhas, Gol 5522, livrou a 1-7, mas cumprir a saída Baia, 1-0-Alfa, sem impressão por 2-9-0. Era nada que eu venho com a Goiás aí, legal, vamos coordenar aí, em gentileza, valeu. Tive 5-2-2, vamos ver. Abatão, Diretik Lima, para o Gol 5522, está em escuta? 5522, está em escuta? Diretik Lima. Ah, ele não está me ouvindo. Não está me ouvindo, certeza. Não me ouve, não sei o que que é. Precisa configurar alguma coisa? Não. Está configurado certinho, certinho. O que é isso? Audio Input, o meu microfone, Output, está funcionando, eu ouço as pessoas. Enfim. Veria, funcionar. Não me ouve. Não me ouve. Vou tentar de novo. Esse voo está indo para onde, esse voo? Ele está indo para o Rio de Janeiro, ele vai passar por cima de mim. Uma rota aqui, lateral na verdade, na parte interna. Estão passando na represa Suzano, não é isso? Opa, girei a tela aqui. Não, represa Paraibuna. Ainda no corredor Romeu, represa Paraibuna. Depois a gente vai passar em Salesópolis ali, e a gente vai trocar de... Olha, o vento está muito nervoso esse. Veja! Veja, do meu ponto. Vá, agora podemos ver a outra onda, vai até hoje? Vá, agora vamos lá, então. Vá, agora vamos lá. Vá, agora vamos lá. Vá, agora vamos lá. Vá, agora vamos lá. Olha como é que está afetando, sobe e desce é o vento. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, 5 minutos de Salesópolis. A gente vai passar para o corredor. Na verdade a gente tem que reportar em Salesópolis. Não, é só na Represa Suzano, Salesópolis não é reporte obrigatório. E a gente continua no Romeu. Então não muda nada, não tem reporte. Vamos continuar. Será que dá para ver Salesópolis aqui em cima? Está um pouco... Você deve estar atrás das montanhas ali, até sim. Não dá para ver. São José dos Campos aqui do lado. Será que dá para ver metade São José dos Campos? Qual é o... Metade São José dos Campos? Será que eu pego a X de... Já lá de... 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 127, 725... Vou tentar... 127, 725... 127, a rádio 2... 127... 725... ... 725... ... Air Force information, Charlie 1600, wind 161 at 6, visibility 6, sky condition, ceiling 1,900 feet broken, temperature 21, 2.10, QNH 3 0 decibel 0 niner, visual runway 12 in use, landing and departing runway 12, VFR aircraft see direction of flight, all aircraft read back hold short instructions. Controler advice on initial contact, UF Charlie. Bom. Marte Airport information, Charlie 1600 Zulu, wind 162 at 6, visibility 6, sky condition, ceiling 1,900 feet broken, temperature 21, 2.10, QNH 3 0 decibel 0 niner, visual runway 12 in use. Landing and departing runway 12, VFR aircraft see direction of flight, all aircraft read back hold short instructions, advice controller on initial contact, UF Charlie. O importante disso tudo, é que a gente está pausando na Uno 2, ainda continua Uno 2, e... o ajuste é Uno 020. A gente continua pausando na Uno 2. E a gente continua pausando na Uno 2. Olha que merda de vento é esse velho. Ajoiste Uno 020. Vou ajustar aqui. Ajoiste 1 020. Vou ajustar aqui. Já está bem próximo. Ajoiste 1 020. Vem salisópolis. É uma cidade ali né, ali embaixo ali, e a gente vai curvar a esquerda para 282. 282... 282... 283... Agora tem que ficar atentos, acho que agora a gente tem uma troca de altitude... Não, ainda não, o do anel não, deixa eu dar um zoom aqui para ali, não, chegou 4,5, é, isso, agora vai para 4,100, 4,100, 4,100, e eu continuo aqui, o Romeu, é, é a altitude, garantia descida ali do, para o aeródromo, passou a cidade de Suzano, é, Salesópolis, na verdade, a cidade, troquei tudo, chutinou no Romeu, na proa 282, todo cravado aqui, 282, certinho, no metade, estava dizendo que estava meio nublado, lá, no São Paulo, onde está, a Juvenzinha, agora já está alineando, a gente vai pousar no campo de Marte, na UNO, 2, pousar na UNO, 2, Beleza, espero que estejam me ouvindo, Olha aqui, tem um, um latinz aqui, se é que funciona, SBJC, não, não fala, não está indo, bom, continua, ele tem que melhorar esse vento, não pode ser assim, bom, ali à direita, tem uma cidade grande ali, pelo nosso mapa, ele tem ali à direita grande, é uma cidade, Mogi, Mogi das Cruzes, Mogi das Cruzes, Mogi das Cruzes, Olha, estamos entrando numa condição, FR marginal aqui, agora, missão 320, dezembro, via arrecada em alta, mostrando agora, a direita, controle no nosso mapa, mas, tem o prefeito de praça, que, em dia de novembro, a segunda, 05, vai reforçar estabelecimento, na cidade, e ainda dá para ver lá fora, se dá para ver lá fora, está tudo certo, A gente está marginal aqui, nós estamos na margem, do visual, no limite do visual, quando se fala marginal, é basicamente literal, a palavra marginal, marginal é aquilo, que está à margem, está à margem B, bom, não é lógico português, é vouzinho, apá, entendi nada que esse cara falou, começou. Empresa Suzano, e a gente vai... A gente continuou no Romeu. Vigar para a prova 304. Bom, está... a empresa está ali na frente, ali. Está bem marginal aqui o visual. Então, vamos lá... 304 Fala trans, Gilete Quilio Lima, coordenação corredores, no Través da Represa Suzano, seguindo na proa 304, 4500 pés, Gilete Quilio Lima. Bom, estamos seguindo, agora no Rodoanel, a gente também vai reportar e vai começar a baixar aqui, deixa eu ver, só para confirmar. 4300 304, 2, está iniciando o taxi, Lima, Delta, supercaração de espera, até o número 5 de Campinas, Gilete da Rapaz. 20 22 23 22 22 A gente está indo para a magnética 287, 287. Agora são corredores para a patroa de elétrica que rima através do rodadão norte, seguindo na magnética 287, sendo descida para 4100 pés, Juliette e Lima. Vamos seguir. O parque do carro a gente já vai ingressar das altitudes para o circuito. A gente vai descer para 3 e meia, olha, já estamos ali, olha, o visual da cidade de São Paulo ali, olha. Vamos logo em trás do ponto, no campo de Marte. Parque do Carmo. E a gente vai aprovar aqui no parque do carro. Agora 3, 2, 4. Aí a gente vai entrar na Dutra, e aí a gente vai entrar no circuito de tráfego pela Dutra. No... 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 Pro 1, no 2, no campo de Marte. Aí a gente vai... Nós vamos des... Desacoplar o piloto automático, seguindo o manual. E até seguida aqui, mas ficou preguiça. Pela... Pela... No... Ela vai entrar no copo e repetindo o carro. Aí a gente vai fazer o carro que era só de direção. Pela... É... Que caralho... 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 Beleza, estou passando, correção corredores, Papatão, desceu aqui, correção corredores, Papatão, Gilete Quilima, através do parque do Carmo, na proa 3 de 2 de 4. Gilete, o que que aconteceu? Bravou alguma coisa aqui que... Um bagulho que eu estivesse girando alguma coisa... Não dá pra gente estar com visual, é que está marginal, mas o campo de marcha está por aqui, acho que está aqui inclusive... Inclusive, antes de onde está... Começando a apagar, pezinho no pedal... Vou botar aqui o zoom aqui... Vou botar aqui... Vou botar aqui... Vou botar aqui... Vou botar aqui... Marginal aqui... O aeroporto está aqui... E agora é o ventinho Desligo o piloto automático. Diminuir a nossa velocidade. Passou. Agora é só o Marte. Papatango de Redquilio Lima. Passando através da Dutra. Ingressa o circuito de tráfego. Da Uno 2. Para pouso completo. Papatango de Redquilio Lima. Papatango de Redquilio Lima. Passando no aeroporto do Campo de Marque. Decola no sentido da Onda 2. Milão de Redquilio Lima. Estou aqui. Passando no aeroporto do Campo de René do Centro. Abramos northe입니다. Tirando base... Teretor Alpha, Livro, Comprimante. Com licença o Marte, estava batendo o Jetsk Lima na final da 1-2, Jetsk Lima. Onde está o Jetsk Lima? Se a gente vai falar a pena do vento do Campo de Marte, Gira a base e para para quem é o vento. Ipa, não pode sair aqui. Libraquia, tchau? É, Libraquia. Não pode sair aqui. Agora em São Marte, o Pavatel de Letty Lima livrado da ONU 2, seguindo o táxi para o pátio da Geral via Charlie Alpha do Letty Lima. Não preciso ter certeza que os carros estão me ouvindo. Não preciso ter certeza que os carros estão me ouvindo. Não preciso ter certeza que os carros estão me ouvindo. Não preciso ter certeza que os carros estão me ouvindo. Não preciso ter certeza que os carros estão me ouvindo. E o principal, eu não vi aquela aeronave aqui no tráfego. Depois eu vou ver o vídeo, mas eu não vi. Comandante do Campo de Marte está na escuta? Eu vou ver se ele me ouve agora. Vamos lá. A Juliette Lima, na escuta. É, por certeza, poderia confirmar se tem visual da asa rotativa aqui no taxiway? Como é que é visualizado? Está aparecendo a aeronave, por favor. Ah, afirmo. Parece um Robson 22 aqui na rotativa, passando pela taxiway, próximo da polícia e do clube de aviação de São Paulo, Jet de Lima. Ah, é positivo. Então está aparecendo como o 22, não como o 44, ok? Olha, eu não sou especialista em rotativa, mas parece um Robson, não sei dizer se é o 44 ou o 22, Jet de Lima. É, o 44 é o que é o 4 passageiro? Ah, então deve ser o 44, porque parece que tem uma porta adicional ali mais para trás. Tá ok então comando, muito obrigado. Obrigado, você já resolveu um outro problema meu, estava com dúvida se estavam me ouvindo, então estava me ouvindo todo mundo. Obrigado também. Bom voo aí, até mais. Jet de Lima desliga. Bom, então com o visual ali do Robson 44 que inclusive eu vou tirar um print com ele ali ao fundo. Esse vídeo vai ficar por aqui e até uma próxima, valeu, fiquem bem, fui, bye. Tchau, tchau, tchau.